Hoje é uma ação Victoria para a cerimônia da Madhu e vamos a... Olha o briefing, olha o briefing, a cerimônia leve descontraída, que vai ter troca de sapato, vai ter entrega da boneca, vão ter as valsas, vai ter presente e vão ter algumas homenagens. É isso, então bora acompanhar com a gente todos os detalhes dessa cerimônia. Bora! Muito bom dia, caros, comandados, sejam todos bem-vindos aos químicos da princesa Madhu Eu quero agradecer pela sua presença, sua filha e minha patrícia, sem que vocês assamante de auxílio mesmo, mas vocês recordam que vocês batem mais ativamente. Eu tenho ouvido o centro fazendo bastante valor na jornada, batendo alto e vivenciando a oportunidade que foi preparada por um único centro. Aqui no centro, a festa de prensa da nossa setora, um dia de preço que já está aqui aguardando a nossa princesa, eu quero dar uma delasão de palmas para eles, Romélia, Voutilão, Tio Sônia, Tio Nelson, Tio Jovem, Tio Camille, Tia Camille, Maranda, Bruno Paulo, Tio Daniela, Tia Paula e Tia Glorif. E agora eu quero pedir o seu carinho e uma sala de papazes gigantesca para receber os nossos anfitriões do alto da descarga da relação Vitória, Elton, Patrícia e Pernambuco. Gr싸o? ¡Oh! Amém. 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 Nicórdo e Luiz Gustavo. Amém. Beatriz e Diogo. E para fechar muito bem, este grupo de amigos, ele, Guilherme. Amém. O nosso príncipe esta noite é amigo de infância da família. Estudar a vida com os príncipes do presidente do Zenqueiro. Com vocês, aquele que ficou musical nessa princesa nessa noite, Príncipe Kaique! Príncipe Kaique! Olá, eu sou Marissa, vocês estão começando nos apontos de janeiro de 2007. Começava a acordar, ficava noivos e me criava em um período muito, muito de tempo para qualquer casal. Foi um susto de começo, com certeza, tinham mais pessoas apostando. Porém, são 16 anos juntos e vocês têm superado todas as universidades da mesma maneira, juntos. Muitas situações, o médico falou que tinha 9% de certeza de que queria em mim ir. Tinha até alma, e tinha até digno do coração. Porém, porém, chegou a hora que o mundo passou por lá, e não era pra mim, e nem era pra mim. E aí, eu entendi! Vocês estavam esperando a princesa, mas não quis dizer que é a Política. A gente já viu isso! Já teve o que eu cheguei na Brasília, Política, a nossa professora do Pesadão, e agora nós temos aqui uma obra de polícia, que é uma obra de polícia, que é uma obra de polícia, Senhoras e senhores, chegou o fim que Pedro Paulo está nos esperando, é hora de vós passar para ser muito mais forte, é hora de vós, eu vou lá para vós segurar para não perder bem o que dá, recebo uma olhadinha, a estrela mais incrível de esta noite, princesa Maria Senhoras e senhores, vamos lá para vós, eu vou lá para vós, eu vou lá para vós. Amém. 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 Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada. Fique à vontade. Então, vamos agora testar se você está pró ou não. Eu soube que você coloca todas as saudades da Patrícia, sempre porque a unha não permite. Chegou a hora de descobrir. Fique à vontade. Dizem que tratamos de poder. Isso é tanque. Está na parte do club no meio. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade de se tomar em peixes. Fique à vontade né, vamos te Keller! O dia é mais fácil, né? Vocês podem ter uma grande presente pra você Uma joia E vamos ver esse aqui no fechinho Vai dar lentilha Sinai de drama Apaiando a produção Não somentei Não somentei um presente pra você Mas a mãe Entregada com a mamãe A mamãe A mamãe Feliz pra falar Que eu amo muito a minha filha Que não foi programada Não foi protegiada tanto Mas Que é uma pessoa Abençoada Os nossos irmãos O Eduardo e o Fernando É Uma menina idiota Caridosa É Doze Tá ficando um pouquinho bravo Tá com a nossa cidade Mas Ele é muito amado por toda a nossa família Pela família do Eduardo E eu disse pra que Todos os irmãos presentes Né? E pelo amor também Que não está aqui presente Mas a gente sabe como Ele está olhando por nós Deus te abençoe Seja muito feliz Parabéns Olá Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha essa honra de Deus que eu deixo aqui hoje, dançando com você, com as nossas bênçãos que estão aqui no presente. E para representar, você vai nos amarrar, por favor, ele. Eu quero te chamar uma ideia aqui para a gente fazer uma bênção, que também é cotidiano, com o alto, com o divórcio e dançar a nossa bênção. Vamos ver a segunda balsa, essa flor de canina, a precisão do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma segunda balsa, então, com a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, o início, de você que hoje vive o mar. Só que agora já é uma hora, de ver se você está cansando com as nossas bênçãos ou não. A CIDADE NO BRASIL 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 Você trabalha com a vida e tal a lana e não há tanto lugar a lana e tal 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 a lana Agora, eu quero dizer que está aqui A lana é que vem Justa, eu quero dizer que está aqui A gente pode, como fiz no começo então, essa música de novo, como teve o começo. Como eu sabe, foi ótimo. Agora vai ser uma lenda. E você pode encontrar uma lenda. Mas eu sei que eu estou fazendo, então eu vou andar. 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 Amém. 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 brilhante como eu se proteja e que você mora muito fácil vai lá, vai com isso eu sou mais você é três é dois é um ae serimônia finalizada com sucesso e vamos a duração a cerimônia durou 44 minutos da primeira palavra até o início dos parabéns então é isso, se você gostou da cerimônia deixe seu like